A União de Maricá já está preparadíssima para entrar aqui na Nova Intendente Magalhães. Estou aqui do lado do diretor de Carnaval, o Marcelo do Rap, e também do prefeito de Maricá, o Fabiano Horta. Primeiramente, vou perguntar para o responsável pela direção do Carnaval, como que a escola está preparada para esse desfile de hoje? Ano passado ficou faltando bem pouquinho para atingir a série ouro do Carnaval, o desfilar na Sapucaí. Como foi a preparação para a escola para esse desfile de hoje? É, o Carnaval a gente sabe que é uma luta tão grande, que a gente batalha a cada dia. A gente vem aí mordido pela colocação do ano passado, buscando esse acesso, mas com muita humildade. O povo de Maricá vem pisar aqui hoje para mostrar que em Maricá tem samba no pé de mais da conta. E vamos fazer a alegria desse povo aí agora, mostrar um espetáculo legal e que Deus nos abençoe. Prefeito Fabiano Horta, qual a importância dessa representatividade da escola para Maricá? Muito importante afirmar o samba como cultura popular. A cidade vem construindo esse processo com a União de Maricá há um tempo. E a gente tem muita expectativa que esse enredo forte do povo nordestino, da superação do povo nordestino, vai levar Maricá para um belo desfile e vamos desaguar na Marquês de Sapucaí. Obrigado, prefeito. Obrigado, Marcelo. Um bom desfile para vocês, um bom Carnaval. Vamos direto da dispersão com a Fernanda. Vai daí, Fernanda! Obrigado, Marcelo.